Compartilhamos da certeza de que métodos adequados de resolução de disputas criam ambientes de negócio muito mais dinâmicos. Acreditamos em pontos de vista que, equilibrados, geram soluções mais justas e eficazes. Estamos entre as líderes no Brasil. Há 25 anos, trabalhamos para oferecer serviços ágeis e eficientes com custos de transação competitivos. É uma Câmara das mais tradicionais do Brasil. Foi pioneira no apoio, no desenvolvimento da arbitragem brasileira. Possui uma lista de árbitros de excelência que acompanham o desenvolvimento dos processos arbitrais com muita técnica, com muita proficiência e com agilidade. Contamos com case managers especializados e um conselho superior formado por referências na área. Os ministros e ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches e Ellen Grace, estão à frente da presidência e da condução dos trabalhos. Tem correspondido aos receios da população, pois nenhuma sentença da Câmara foi anulada judicialmente até hoje. Somos resultado da iniciativa da indústria, mas existimos para atuar de forma totalmente autônoma e independente. Estamos entre as cinco câmaras latino-americanas incluídas na lista branca do Global Arbitration Review, publicação inglesa que reúne as melhores e mais confiáveis câmaras do mundo. Clientes de 13 países já nos escolheram para administrar seus conflitos. Temos experiência em administrar casos em inglês e expertise no regulamento da Uncitral. Tratamos de casos dos mais diversos setores. Desde 2018, possuímos um regulamento para prevenção e resolução de controvérsias. Uma novidade para o mercado de infraestrutura. Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp-Fiesp. Equilíbrio e celeridade.